Não custa nada, o chefe sou eu. Tenho um pilão, o chefe sou eu. Bom dia, chefe. Bom dia. Hoje vamos falar de como temperar uma salada, mas com um truque que eu acho que vocês vão ficar todos de boca a ver. Então vamos lá. Se colocar um bocadinho de azeite no sal marinho, sal grosso ou na flor de sal, quando temperar a salada com esse sal, vai ficar sempre crocante. Ou muito mais tempo. Porque a vinagreta, normalmente o que acontece depois, quando se junta o vinagre ou mesmo até com a umidade da salada, vai fazer com que o sal comece a derreter, não é? Dissolver-se. Mas se juntar um bocadinho de azeite, se envolver os grãos de sal com um bocadinho de azeite, ele vai aguentar-se mais tempo crocante. E faz toda a diferença. E por isso dou uma receita muito rápida de uma salada com coração de alface, também chamado corrolho. Sim. Que eu gosto muito, que é bem crocante. Adoro, adoro, adoro. E eu gosto tanto cru como grelhar ligeiramente e depois servir frio, mas com esse sabor das brasas. Ou de uma grelha normal, em casa sem brasas, elétrico ou a gás. Com mozarela de búfala. E vou esclarecer, é mesmo búfala. As pessoas acham que é uma variedade de vaca, a búfala. Não, é mesmo búfala. Não, é mesmo a búfala. E não é búfalo porque também não é mozarela de boi. Exatamente. É búfala. E as pessoas às vezes baralham-se, mas é mesmo búfala. Ou não é aquela que nós estamos habituados a ver nos filmes dos índios e dos cobóis, mas é outra búfala. Com vinagrete de framboesa. Pode fazer em casa esse vinagre, misturando framboesas com vinagre de silva, por exemplo. Ou comprar mesmo um vinagre de framboesa, emulsionado depois com um bocadinho de azeite. Um bocadinho de sal, pimenta, mas depois usar este truque então de envolver mais sal marinho, grosso ou forte de sal, com um bocadinho de azeite para ficar crocante. Vamos já experimentar. Hoje não basta pôr o azeite e depois o sal por cima. Não, no caso é mesmo pegar numa tessinha de sal, um fio de azeite, misturar e depois usar este sal para temperar. Vai ficar mais tempo... Quando usarem por sal, tirem as pétalas da flor. Exato. Não quer sal. E aí, isto é azeite de zonó. É destruir a minha rubrica. Estou aqui a ensinar coisas, não é? Estou aqui a baixe. É pertecendo o valentinho para a linguiça, porque afinal o chefe sou eu. Graças.